Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver aqui pela minha tela, tamo aqui com mais um vídeo da nossa série Em busca do Kaido, ou mais um vídeo de King Piece Pra muitos talvez, já que alguns talvez não tenham a emoção da série Em busca do Kaido Episódio número 32, velho E rapaziada, nesse vídeo aqui, chegou o momento de continuar avançando, mano Tatakaê, tamo level 2599, deixei pra pegar o último nível aqui com vocês Finalmente vou sair dessa parte aqui da... da parte da neve Eu ia falar parte do deserto, uma parte da neve que mano, cansei de ficar aqui, velho Tomou tempo, era com aqueles caras ali, depois vieram pra cá Depois é esse boss aqui, mano, 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 finalmente vou sair daqui E é aquilo, eu não upei com o boss No último vídeo a gente reparou quando eu fui testar a quake, né, a tremor Que aqui é melhor pra upar com a tremor porque eu uso o tsunami, o double wave, pega todos Depois eles vão reunir, eu uso o crack ball, destroy, smack floor e acerta todos ao mesmo tempo Então, mano, é muito mais eficaz e é aquilo Tudo bem que... é ruim voltar fruta Isso eu não quero fazer mais, pra facilitar Mas eu acho que voltar quest, fazer uma quest que eu já passei não tem tanto problema, né, velho Tipo assim, não faz mal, acredito eu Mas comenta aí o que você acha sobre isso, beleza? E bom, como eu falei pra vocês, hoje eu vou sair da parte da neve E quero testar coisas que até agora eu não testei direito, que foram os estilos de luta, velho Aqui no Novo Mundo tem praticamente todos os estilos de lutas reunidos, beleza? Eu não sei se eu vou testar um por um, mas eu vou pegar o que é o mais forte, beleza? A gente vai testar aqui dois que são bem interessantes e ver qual que é o mais forte E ver qual que fica melhor pra gente combinar aqui com a quake, mano Mas antes, deixa o like, se inscreve e não esquece de me seguir em todas as redes sociais Link tá tudo aí embaixo na descrição E por fim, não esquece de me apoiar na loja do Roblox com o meu vídeo de StarCode Meu nome é Gox, tá com o lugar do O, é o 0GH0KS Belezinha? Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui nos NPCs e vou mostrar pra vocês o que eu fiz em offline Assim, foi demorado, foi chato, mas ao mesmo tempo foi legal porque é a quake Se fosse uma outra fruta, eu já estaria já tipo, ah, já não aguento mais Mas como é a quake, só a emoção de dar um pulo assim, ó E mandar um double tsunami, pá, usei Saber que tá vindo tsunami, daí eu uso o crackball Dou um pulinho, dou o destroyer, acertei, beleza Outro crackball nele, vai acertar todo mundo Ficou com a vida low, pula, smack floor Cara, foi basicamente isso que eu fiz Derrotamos, acabou Assim, foi chato porque tinha que fazer todo esse processo Mas também foi divertido porque era tsunami, depois crackball e tudo mais Então foi bem interessante Bom, atingimos aqui o nível necessário 2.601, agora tá na hora da gente sair daqui, velho Aqui no Novo Mundo, aqui em um ano, tem praticamente todos os estilos de luta E falando em estilo de luta, eu tenho que mostrar pra vocês como é que tá meus status aqui Eu já tô com 2.896, vou colocar aqui, ó, mais 8, a gente já tá com 2.904 Eu acho que não vai ser possível a gente maximizar ele também Colocar 3.750 Porque falta 400 níveis e eu acho que não vai dar, mano, ou será que dá? Talvez dê, porque, mano, 400 levels vezes 3 dá o que, velho? Deixa eu tentar fazer 1.200 E, ok, eu acho que não vai ser possível, mano, sinceramente Eu acho que não vai ser possível Mas vai chegar bem perto de deixar maximizado E fazendo os combos aqui vai ser bem eficaz Beleza? Bom, nossa próxima parada agora, nosso próximo objetivo É chegar aqui em... Na capital das flores, beleza? Perto da casa do Shogun ali, da mansão, do templo Beleza? Vamos marcar esse pomponte aqui E a gente tem que enfrentar aqui Acho que, mano, o problema é que aqui é tudo boss, velho O problema daqui é tudo boss Tem o Batman, que a gente vai enfrentar agora Espero que seja fácil de derrotar Ele tem um item aqui, velho Podia tropar esse item, né, mano? E tem alguém ali na frente também Esse aqui é que nível? 2.650 Muito provavelmente a gente vai sair daqui no level 2.700 Aí eu acho que a gente vai pra prisão Depois a gente vai pra lá E por fim vai enfrentar aquele homem-peixe lá Aquele... Mano, aquele bichinho que tava preso em Yudon Beleza? Daí a gente, digamos que, zera a série Beleza? Mas eu tô indo bem devagar Pra tentar pegar o máximo de coisa possível aqui Pra série não acabar tão rápido Quero ver se a gente consegue terminar ela no episódio 40 Beleza? Bom, deixa eu ver aqui o Black Market Só de curiosidade pra ver o que tem na loja Alossauro tá sempre aqui Bomb, Buda, Gomo Beleza Ok, Spinosauro nunca está na loja como sempre Belezinha, belezinha A Dragon não tá aqui, infelizmente, também Beleza? A nossa próxima fruta é a Opie A Opie... A Opie tá aqui, velho A Opie tá sempre aqui, né? 5 gemas E 5 milhões de Beli Só me faltam as gemas Mas ok Quest aqui Deixa eu ver 2.600 Mas calma lá Eu quero fazer uma coisa primeiro, rapaziada Marcar o Spawn Point Primeiramente Onde que eu marco o Spawn Point? Porque eu não quero voltar lá atrás Mano, onde que fica o Spawn Point aqui? Tem como dar o Spawn Point aqui? Eu acho que tem Eu acho que deve ser por aqui, velho Aqui atrás, talvez Algum... Aqui Aqui é a Safe Zone Aqui que a gente marca o Spawn Beleza, marca aqui Beleza, tranquilo Bom Como eu falei Tem 2 estilos de luta que eu quero Ou eu vou ficar com o Fishman Karate Tranquilo? Ou eu fico com o Fishman Karate Ou eu vou pegar o estilo de luta do Sabo Que é aquele... Meu Deus, velho Alguma coisa do Dragon Alguma coisa do Dragão, velho Depois eu vou lembrar Acredito que seja isso Então, a primeira coisa que eu vou fazer é Testar aqui um combo com a... O Fishman Karate Pra ver se vai ser bom pra combar Se vai dar dano Beleza, então Tome Beleza, 4 mil Certo Nossa, ele ataca de longe Water Bullet Mano, vou morrer Não vai dar pra enfrentar esse cara Olha isso Aquatic Beam Beleza E Water Generation Bom Parece ser interessante Deixa eu ativar aqui o Haki, mano Vou ativar também o Haki das mãos, né Deixa eu ver se vai dar mais dano com o Haki das mãos Toma 5 mil Acho que foi, hein Ok, calma lá Ok Ok Eu quero ver quantas vezes eu vou precisar usar os ataques aqui, velho Aquatic Beam Toma Beleza Water Generation Certo Beleza aqui Já tô na terceira vez, hein, mano Tô usando pela terceira vez aqui Os ataques Mas apesar de que eu tô usando toda hora, cada um Então Sei lá Mano Eu não sei qual que é o mais forte, qual que é o mais fraco, sinceramente Mas O bicho é forte O boss é forte Esse é o maior problema Ficar 100 níveis enfrentando o boss vai ser tenso Porque É 600 Até 650 650 aqui E depois 650 até 700 ali Ou talvez até mais, velho Então vai dar trabalho Bom Eu queria testar no NPC melhorzinho pra ver isso, mano Que a gente fique mais de boa Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar naquele NPC que tem ali atrás Que eu acho que vai ser melhor pra testar Do que com aquele ali Porque aquele ali ataca de longe Tá sendo muito problema, mano Tá sendo muito problemático Isso que é boss Que boss é esse? Que lugar é esse, mano? Tô meio perdido aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Sério? Era aqui que eu tinha que vir, mano? O Rabbit Man Ah, mano Eu fiquei do nível Ah, eu fiquei do nível 2550 Lá no gelo Até 2600 Achando que não tinha NPC Mas ele tava aqui, velho Tá, a gente pode testar nele, né? A gente pode testar nele Eu sabia que tinha essa cidadezinha aqui, velho Pô, vacilo, mano Tá, calma lá Ativa aqui o... Meu Deus, apaguei o haki Aí, beleza Aquatic Combat Ok Water Bullet Beleza Aqui Beleza E Water Generation Eu vou usar cada um Por vez Pra gente poder ver aqui Quantas vezes vai ser necessário Beleza? Agora usa esse Certo Vou esperar que agora O Aquatic Bean recarregar Calma lá, calma lá, calma lá Já arrancamos metade do life Já usou metade do life E a gente usou duas vezes cada um Nossa, esse bicho vai me matar ainda, velho Beleza Agora terceira vez Certo Ah, mano Para aí, velho Toda hora Toda hora fica atacando Olha isso Que bicho chato Calma, calma, calma Tá, pelo menos no alho não me acerta Toma Beleza Ok A gente precisou usar Pelos meus cálculos Três vezes Três... Uma vez tudo Duas vezes tudo E a terceira vez O Z E o X Beleza Bom Chegou a hora de testar aqui agora O Dragon Claw Lembrei o nome Que é o estilo de luta Do Sabo Vamos ver Qual que é melhor Entre esses dois Ou será que o Black Lag é mais forte Ou será que é o estilo de luta do Cyborg Eu realmente não tenho certeza Então vou precisar da ajuda de vocês aí Se nenhum desses dois aqui ser forte Ser algum outro Comenta, beleza? Que daí eu vou pegar Mas a ideia é a seguinte Começar a combinar ataques Então, por exemplo Eu uso esse E pulo pra esse Eu uso esse Pulo pra esse aqui Tá ligado? Fazer essas paradas Que eu tenho certeza Que vai fazer a gente Upar bem mais rápido Eu só uso a Quake e tudo E... Sei lá Não só a Quake Mas qualquer outra fruta Usar só uma vez cada uma Não é tão... Eficaz Tem mesmo que fazer esses combos E é o que eu vou começar a fazer agora, velho Que a gente vai ficar com um dano muito maior Dessa forma Beleza? Bom, pra quem não sabe O Dragon Claw Se ele não fica aqui em cima E... Aqui Fica aqui em cima Eu ia dizer que ficava naquela montanha Mas tá aqui, ó Dragon Claw Master Vamos comprar aqui o Dragon Claw Bolado Vamos ver Quanto que custa Mil duzentos... Um milhão e duzentos e quenta... Mil belas Peguei Beleza? Peguei? Peguei, mulher Que tá aqui Temos Dragon Claw Dragon Breath Dragon Rush Dragon Storm Bom, me parece ser mais melee do que o outro, né? Vamos descobrir Eu vou estar lá no Rabbit E vamos ver quantas vezes a gente usa E não vai ser só isso o quesito avaliativo Vai ter também tipo tempo de ataque Porque se for muito lento Não compensa, velho Eu preciso de coisas que sejam rápidas Que eu use Troque pra Quake Dark Quake Troque pro estilo de luta E por aí vai Eu não vou fazer nada com espadadinho Pelo menos agora, né? Com as espadas e tudo Porque, mano É muito fraco as espadas De verdade Vale muito a pena focar em estilo de luta e fruta Do que espada Tipo Primeiro motivo Só tem dois ataques Estilo de luta tem quatro Fruta também Às vezes fruta tem até mais E, mano Precisa estar perto pra atacar Mó rolê, velho Mas beleza Ativa aqui Haki Ativa aqui isso E vamos começar com o Dragon Cloud Beleza Dragon Breath Beleza Rush Beleza Storm Nossa, ele tá me atacando, velho Tá me atacando Primeira sequência Beleza, vamos de novo Segunda Aqui Beleza Vamos esperar aqui agora o Rush E o Dragon Storm Ah, mano Você é muito chato, velho Sai Tom Beleza Vamos lá Mais uma vez aqui Sai Sai Vamos lá Storm Certo Já usamos aqui duas vezes Agora Usa esse Usa esse E eu acho que Talvez Precisa Nossa, vai precisar de mais Vai precisar de mais Vai precisar da sequência inteira Tipo, não necessariamente da sequência inteira Não preciso do Dragon Storm Pra atacar Mas eu quero fazer Na ordem Então, toma Tenso, hein Me parece Me pareceu Se eu não fiz os cálculos errados Me pareceu que o Fishman Karate É mais forte Me pareceu Não tenho certeza De verdade Não tenho certeza Mas me pareceu ser mais forte Comenta aí o que você acha E comenta também Se tem mais algum outro estilo de luta Que seja Bom Tipo Tem quatro estilos de luta Tem do Cyborg Tem o Black Lag Do Sanji Tem o Fishman Karate Do Do Jinbi Jinbei, sei lá E tem O Dragon Claw Então, mano A gente testou dois aqui Falta mais dois Só que Cara Eu não sei onde fica o Black Lag Aqui, véi Né Eu não tô lembrado Então Comenta aí Qual que é o melhor Pra vocês E qual que foi o melhor Do vídeo aqui Beleza Porque eu realmente Não tô com uma decisão E Dependendo Eu vou lá e compro E a gente faz a melhor Combinação aqui, velho Mas a A parada é A ideia é Combinar Esses dois Vai ser Sucesso Eu vou até fazer um teste Mano Vou fazer um teste aqui agora Ativei o Haki Eu já vou começar fazendo o seguinte Vou começar aqui, ó Com Double Wave Toma Beleza Agora eu venho aqui Mando um Desses Esse aqui Beleza Toma Certo Vamos fazer os combos, véi Vamos fazer os combos Certo Tome Tranquilo Tome Cara Nossa Fui injetado Beleza Toma aqui também Dragon Clown Dragon Bree E Tome Beleza Tome É Me pareceu bom Me pareceu bom Me pareceu um combo interessante Mas é aquilo A gente tá lutando contra Boss Se for contra um NPC comum Aí que o negócio vai ficar interessante Beleza Mas bom É isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Já sabe Deixa o like Se inscreve Valeu Falou E fui Tome 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma